Música Muitíssimo bem, caro todo espectador, o mais personalidade dessa semana já está no ar e nós hoje contamos com uma super, hiper, mega personalidade nada mais, nada menos que o famoso Danito Barnabas que portanto hoje vem partilhar aquilo que é a sua trajetória de vida e desde o maior convido a ser caro todo espectador para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vila Angu Televisão não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos para que eles também possam estar a par do que acontece na minha, na tua, na nossa Vila Angu Televisão coloque aí uma crítica construtiva para juntos crescermos estamos no Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vila Angu TV portanto lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajuda o canal a crescer como eu disse a priori, o Barnabas está aqui no nosso programa para portanto partilhar aquilo que é a sua trajetória de vida e também no mundo do desporto e não só desde já, deixe-me aqui cumprimentar o meu convidado, olá Barnabas Oi Está tudo bem? Está tudo bem, não sei Está tudo ótimo e seja bem-vindo a mais personalidade para se poder bater mais por favor Obrigado pelo convite, meu nome é Barnabas, Danito Barnabas Obrigado Obrigada mais uma vez o que mais me chama a atenção no Barnabas é o seu nome, de onde é que surge Barnabas? O nome Barnabas surge, Barnabas é um jogador internacional ligeriano na altura quando eu jogava, quando eu jogava na Academia de Lomba Clube Ok Jovenes, Júnior Tinha um talento assim Os meus colegas sempre me chamavam Barnabas, Barnabas E o Barnabas era meu amigo Ok Sim E já esse nome aí Surgiu em si mesmo Barnabas, Barnabas Mesmo em casa me chamam de Barnabas Até hoje as crianças, que nem seram Acompanhando Barnabas, só sabem que eu sou Barnabas Pronto Não me conhecem de outro nome Ok Sabem que sou Barnabas E já tem outras pessoas Que se chamam, que se dão esse nome Eu sou Barnabas, eu sou Barnabas Barnabas E não sabem De ver a ti Sim, de ver a mim Já foi assim Uau O Barnabas é um jogador super, super, super conhecido Devido ao seu tratamento e tal Mas a minha questão é Desde criança sempre gostou do futebol Como é que é essa trajetória do futebol De hoje até então De lá até então Foi uma experiência para mim Nem sempre Nem sempre gostei do futebol Os meus pais não queriam que eu seja um jogador de futebol Mas eu sempre insisti Sempre insisti em jogar futebol A minha própria mãe Falecida mãe Que já não está aqui conosco Não queria que eu jogasse futebol Eu sempre insisti Insisti Mas é pá É muito bom Não vou contar tudo, né? Ok As dificuldades que eu já passei Que ainda estou a passar no futebol O bom é que Já Está indo como deve ser, né? Bem Sim E já alguma vez pensou em desistir? Já Ano passado Quando eu perdi a minha mãe Tive muitos problemas E crítica das pessoas E eu estava muito baixo Da minha forma Não é aquele Barnabas Que muita gente esperava Deixa eu ver Nos campos Porque eu sempre pensava Na minha mãe Eu pensava Pensava muita coisa Eu não estava no futebol Ok Eu Me distanciei, né? Por um tempo Do futebol Ok Sim Foi ano passado Depois voltei, né? A jogar Representei a Testa África Dessemoe Alhamdulillah Até esquecer o futebol Até esquecer o futebol Para abraçar outras atividades Sim, sim, sim Quando eu estive lesionado Em 2017 Ok Deixei Deixei Eu fui estudar Então, para dizer que O futebol Le trouxe também Alguma parte negativa Da sua vida Falando mesmo da lesão Como é que foi essa parte? Foi essa trajetória? Triste Triste Ok Para a minha família Sempre Quando eu acordava Olhava para a minha mãe Porque minha mãe sempre falava Onde partir a perna Onde partir a perna Eu sempre insistia E roubava para eu jogar futebol Sempre mesmo É por isso Eu nem gosto De falar muito disso Porque Me recorda muito minha mãe Minha mãe sempre me falava Não joga futebol Por causa do quê? Porque vão te partir a perna Ok Sim E aquilo aconteceu Minha mãe Logo disse Eu te disse Triste Eu te disse Mas o que é que terá acontecido Exatamente No momento de quebrar a perna Estava a jogar Onde? Mais ou menos Era um treino Tendo treino Normal Lá aqui mesmo No Flamengo Futebol Clube Na formação Acho juvenil Um colega aí Entrou mais Entrou mais E me lesionou Ok Sim Terá ficado Quanto tempo sem jogar Depois dessa lesão Fiquei dois anos Sem jogar Fiquei dois anos Sem jogar Não tiveste portanto A vontade Nesse tempo De pelo menos Voltar ao campo Não Meus pais Meus pais Minha mãe Disse que não podia voltar Voltar mais A jogar futebol Mas quando eu recuperei Tenho um tio Tenho um tio Que sempre me apoiou Sempre me apoiou Me chamava Alcom King Que foi presidente De NNH De NNH De NNH Desculpa De NNH Ok E esse senhor Sempre me apoiou E meu tio Já Eu fui falar com ele Eu disse que ele Quero voltar a jogar Futebol Mas minha mãe Não aceita Você vai ver Ele teve que falar Com a mamã E a mãe Me deixou Voltei a jogar Futebol Para dizer que Os teus pais Tua mãe Teu pai Minha mãe Minha mãe Aliás Tua mãe Desculpa Tua mãe Era contra Tu jogaste futebol Sim Ok Mas Dentro desse percurso todo Quais foram os momentos Mais marcantes De sua vida Na trajetória De futebol Me diz Momentos marcantes Da minha carreira Na verdade Fui no ano passado Ano passado Eu Eu não esperava Eu não esperava Uma vez que Eu havia deixado Jogar futebol Voltei Fui para testar Fazer o chumoio Cheguei Me receberam bem Apesar Teve dificuldades Sei lá Certas coisas Mas Ganhei Ganhei um título Que Não esperava Com a idade Que eu tenho Ganhei um título Ajudei A apurar uma equipe Para uma sambola Isso aí Não é uma coisa fácil Maravilhoso Ganhei 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 Duas medalhas De ouro Da fase provincial Da manica E Fase provincial Da pula Com a idade Que eu tenho Eu tenho Tenho 20 anos De idade 20 anos Uau Parabéns 21 Uau Parabéns Mas Por que ele não Continuou Na testa África Sim O que terá Acontecido Será difícil Será difícil Responder Será difícil Só que deixaste As pessoas curiosas Eu também estou curiosa Em saber Além das pessoas Ficarem felizes Com o trabalho E as pessoas Também devem Colocar Tipo Fazer de conta Que nós estamos A trabalhar Também Podemos fazer Estamos a trabalhar E já se as propostas Não Não convencer Não tem como ficar Não tem como ficar O que eu posso dizer Agora Então vai dizer Que não te convenceste Com a proposta Aqui em casa Estive a melhor proposta Por isso Estou aqui agora Ok Sim Mas estarias lá No Moçambolo Também Aqui também estou No Moçambolo Estou no Moçambolo Não Fui trabalhar Para isso Ok Para o mundo Estar no mercado Exatamente Outros clubes Me verem Quando estive lá Trabalhei Trabalhei Epa Tive Essa ligação Daqui De casa Pá Só não tinha que voltar Assinei Agora estou aqui Estou a trabalhar Uau Maravilhoso Mas alguma vez Tocou a parte Do seu tio Te ajudado Portanto A voltar Para A jogar A voltar A jogar Sim Sim Mas alguma vez Tiveste Não sei Pessoas Que dissessem Que Foi beneficiado Porque o tio Faz parte Da 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 equipe Não sei Então Sim Do meu pai Biológico Vou falar Do meu pai Biológico Meu pai Biológico Trabalha na mesma Empresa Que eu trabalho Que é ADV De Vilanculos Meu pai Nunca me ajudou Na minha carreira Mas eu sempre Sempre conversei Com meu pai Sempre conversei Com meu pai Sobre as propostas Sobre Onde eu passei Mas meu pai Nunca 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 fez o que Nunca me padrinhou Sempre foi talento Eu sempre tenho Dito às pessoas Aqui em Vilanculo Há muito talento Mas tudo Aí precisa O que? Dedicação Dedicação Se dedicar E o futebol Futebol Precisa do que? Dedicação Se não se dedicar Se afastar de drogas Vício Todos isso O que é vício mesmo? Mulheres Por exemplo Eu Desde Desde criança Eu não sei o que Tipo Mulher ou namorado Não sei Não sei Está a ver Juliano Diz que não acredita Não Isso é verdade Isso é verdade Não Não sei o que é uma mulher Na verdade Desde Sério? Por causa dos meus pais Ok Minha mãe não aceitava Só de conversar Então sempre cresceste Assim Continuada em casa Sim, sempre cresci Assim mesmo Tem pessoas que me chamavam De gay Agora o que? Mas eu nunca Nunca toquei Numa mulher Não sei O que é uma mulher Mas eu Tenho sonho de casar Eu e de casar Eu e de casar Só que ainda não chegou o tempo Sim Só que eu ainda estava A seguir com a minha carreira Exatamente Foco Foco Vou dar um exemplo Também de Cristiano Ronaldo De Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo foi casar agora Que ele já Já está no fim da carreira dele Você já viu Foi casar Já tem uma esposa Já tem muitos filhos Já tem filhos Sim Ele também Era chamado de gay Marica O que é Essas coisas Mas ele Não ligava Para isso aí Você já viu É que nem eu também Não tenho namorado Falo aqui Em frente das câmaras Nunca fiquei com ninguém Nunca namorrei Nunca namorrei Prontos E a minha religião Também não permite isso Exatamente Primeiro eu tenho que fazer Um casamento Apresentar Na minha família Já Tudo isso É um pouco complicado Um pouco complicado Sim Tem que seguir Essas regras e tal Bem Uau Barnabas Que história Vamos a um previsto Interval Com os escritores Já estaremos de volta Portanto Não se vai daí Até já Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV Acompanhe notícias Entretenimento E desporto O nosso objetivo É manter o telespectador Informado De tudo o que acontece Em Vila Anculo E no nosso belo Moçambique Siga-nos Nas nossas redes sociais Facebook Instagram Youtube E Twitter Não se esquece De partilhar Os nossos conteúdos Para juntos Crescermos Liga-te A sua TV Online Estamos de volta Para a nossa segunda E última parte Do nosso programa Caro telespectador Se acaba de entrar Por favor Subscreva-se ao canal E ative o sino De notificações De forma a se manter Inteirado Do que acontece Na Vila Anculo TV Não se esqueçam também De partilhar Os nossos conteúdos Para juntos Crescermos Estamos com o Barnabas Ainda nesta segunda parte A nos contar Aquilo que é A sua trajetória No mundo No mundo do desporto Bem Barnabas Além do desporto Além do futebol Que tens abraçado Desde criança Quais são as outras Atividades que tens feito? Tens feito Outras Ou sempre diz Que a questão do futebol Não é sempre Porque na verdade O desporto Tem a ver com o futebol É uma carreira É uma carreira Que É uma carreira Não é uma carreira grande Assim que eu tenho que levar Isso é como uma profissão grande E tenho que saber Aproveitar os momentos É por isso Sou o Barnabas No campo Sou o Barnabas No campo E sou Daniel Fora dos campos Por isso estou assim E muitos me perguntam És muito diferente Com os outros Minha maneira de ser Não Não jogo Só futebol Tem outras coisas Que eu faço Além do futebol Ok Empreendes Sim Empreendes Ok Então Nesse